Eu gosto, Debra, eu gosto. Botei aí na tela pra vocês, eu gosto. Por que que eu gosto? Porque olha o candle da semana atual, tá? Tô bati aqui de novo, aqui, ultra par, o GPA3, um S é uma semana. Então, um candle de força. Tamo na quinta-feira, tem mais um dia aí, finalzinho de hoje e mais amanhã. Me parece ter um volume acima da média, nada demais também, mas já tem um volume negociado acima da média. E esse candle de hoje, ele é um engolfo, chamado engolfo de alta, é um padrão autista. Esse candle de hoje, ele abraça, ele envolve o candle da semana passada. Então, sim, eu gosto, graficamente falando, eu acho bem interessante pra uma operação de position trade, ou seja, operação que envolve prazos um pouco maiores e eu gosto muito de olhar gráfico semanal pra operação de position. Olhando o gráfico diário, tem aqui um rompimento de uma resistência, aqui em 15, 15 e pouquinho. Agora, brigando pra romper os 15, 90. Note que tem um gap de alta, desculpa, um gap de baixa pra fechar, aqui do dia 12 de agosto. O mercado não gosta muito de gap. Pra mim, tem tudo pra vir fechar esse gap que tá na casa dos 16,50. Acho que fechando esse gap pode ter algum tipo de resistência. Notando também que vem de vários dias consecutivos de alta, uma forte alta. Pra mim, tá um pouquinho cansado já esse movimento. Hoje abriu com um gap de alta, volume bem acima da média. Olha como é que o gráfico diário te dá informações que o semanal não tá te escondendo. Então, hoje, gap de alta, uma forte alta, 9,5% de alta, entre as maiores altas do dia. Forte volume negociado. Isso, pra mim, parece um gap de fuga. Então, é um padrão bem interessante. Acho que, pro meu jeito de operar, esticou um pouco. Gostaria de ver algum recuo pra depois pensar numa nova oportunidade de compra, tá? Mas isso dentro do que eu uso como setup. Eu não gosto de comprar nada que já tenha subido tanto, assim. Isso no gráfico diário. No semanal, tá mais convidativo, né? Gostaria também de um pouco mais de recuo. Pensando num prazo mais amplo. De repente, voltando aqui nos 15,30, 15,40. Seria uma oportunidade, um ponto interessante. Um pullback até o rompimento da máxima da semana passada.